Certeza que você está curioso para saber quando que chega a sétima temporada de The Handway na Netflix E nesse vídeo eu vou estar explicando e levantando algumas teorias de quando que vai chegar e pode chegar na Netflix Nós vemos que a sexta temporada saiu bem recentemente, né galera? Tem muitas pessoas que estão assistindo, inclusive a série é tão aclamada, galera A série em si é tão assistida que ficou no top do Twitter Muitas pessoas estão comentando, inclusive está em alta na Netflix também E nesse vídeo vamos estar levantando umas teorias de quando que vai sair, galera Mas eu já adianto para vocês que pode demorar um pouquinho sim, galera Por conta dessa pandemia que está tendo no mundo todo Sendo que a Netflix é bem adiantada Então podemos ficar preocupados e tranquilos ao mesmo tempo Mas se você é novo aqui no canal, galera, eu já quero te convidar a visitar o vídeo que eu lancei recentemente Sobre The Handway, não sobre The Handway, é sobre a Elisa Taylor, a Clark de Oyssen Estou citando 45 fatos sobre a atriz Ela é maravilhosa, a vida dela é um espetáculo E você vai adorar esse vídeo, eu vou deixar aqui nos cards para vocês assistirem Depois que vocês assistirem esse vídeo, eu tenho certeza que vocês vão adorar E se inscreva aqui no canal e deixe o teu like nesse vídeo que você vai estar me ajudando muito E além disso eu vou estar soltando mais vídeos sobre a série Sobre a sexta temporada e também sobre a sétima temporada Que vai sair no dia 20 E como eu disse no início, galera, essa pandemia pode atrasar muito as produções da Netflix Tem muitas séries e filmes que estão sendo atrasados As dublagens e tudo mais Está sendo muito atrasado por conta da redução de trabalhadores Nós sabemos que precisa as pessoas dublarem e tudo mais Então não pode ter iluminação e por esse motivo vai atrasar sim Uma coisa que a gente pode ter certeza Sendo que a Netflix deve ter um truque por trás disso tudo Para poder acelerar bem rapidinho a produção, a dublagem e tudo mais E a vinda da sétima temporada para a Netflix Mas eu já posso garantir a vocês, galera, que a sétima temporada, sem dúvidas Só vai chegar na Netflix em 2021 O mês provavelmente vai ser em março, abril ou até maio, galera A Netflix lança uma em uma temporada de um em um ano Às vezes eles reduzem Na maioria das vezes eles reduzem sim para poder acelerar Sendo que a Netflix é muito lenta, galera A dublagem, há diversos fatores que eles têm que encarar Para poder tacar a série, pegar a série de outro canal e botar na Netflix E como esse vídeo é rapidinho, galera, eu já quero que vocês comentem aqui embaixo Qual o seu personagem favorito da série Eu quero saber tudo, opinião de vocês Sobre quando que vai chegar, quando que vocês acham que vai chegar na Netflix Se é só em maio do ano que vem, abril, fevereiro, não sei, né? Isso a gente não pode garantir Mas certamente vai chegar em maio sim Provavelmente chega até no mesmo dia que foi lançada a sexta temporada Mas precisamos ter muita paciência, né, galera? Esperar ou então assistir em outros canais Outros aplicativos que sem dúvidas vai lançar a sétima temporada legendado E até mesmo dublado, eu inclusive já vi em outros canais E é isso Espero que vocês tenham entendido o vídeo Espero que vocês tenham gostado E fica com o vídeo aqui da Clark pra vocês assistirem Um beijo e até a próxima